A CIDADE NO BRASIL 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A isso? Ah, bom. O que é que eu vou contar pra vocês? Vocês querem música conhecida? Vocês querem música lá do B? O que vocês querem? O que você tá aqui na nossa? O que você tá lá de fora aí? Olha você, caralho, minha velha! Puceta! Não faz elite, o seguro de cueiro, pega o pé geral, também vai. Então faz elite, o seguro de voer, pega o pé geral, eu também vai pegar vossê. Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá, não importa, não me despeço, não é, não é, não se eu morro no mar. Eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou voltar com a boca pra might. Eu vou pegar o que fazer com a boca derrota, eu vou gravar. Não me importaria não, mas é um monte no chão, mas eu não sei o que eu vou pegar Tem um dia que nessa chora, mas a banda não escuta que você volta, vem embora Cada hora, hoje, hoje, todo o seu dia, agora tá sem o céu A diferença é que eu vou embora, mas eu não vou perder, meu Trapa, gerente, osso duro de voer, pega um, pega geral, o nome vai pegar você Trapa, gerente, osso duro de voer, pega um, pega geral, o nome vai pegar você Trapa, gerente, osso duro de voer, pega um, pega geral, o nome vai pegar você Trapa, gerente, osso duro de voer, pega um, pega geral, o nome vai pegar você Furo de atraso, vem me derrubar É o céu pra ela, não vai tebrar Trapa de elite, osso duro de roer Pega um, pega geral, também vai pegar você Trapa de elite, osso duro de roer Pega um, pega geral, também vai pegar você Trapa de elite, osso duro de roer Pega um, pega geral, também vai pegar você Trapa de elite, osso duro de roer Pega um, pega geral, também vai pegar você Pega você Trapa de poder Valeu galera, obrigado Aqui estou na difícil missão de levar a você Uma mensagem que possa ser como uma luz ou um mantra Nós não somos mais crianças Um dia acontece, a gente tem que crescer Temos que encarar a responsa Eu não deixei de achar graça nas coisas Simplesmente Hoje quero ser levar a sério As coisas mudam sempre Mas a vida não é só como eu espero Existe um dom natural que todos temos Nossas escolhas vão dizer pra onde iremos Mas se for pra falar de algo bom Eu sempre vou lembrar de você Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu Fácil perceber que o meu amor é seu Eu quero estar amanhã ao seu lado Quando você acordar Eu quero estar amanhã sossegado E continuar a te amar Eu quero um sonho realizado Uma criança com seu olhar Eu quero estar sempre ao seu lado Você me traz paz Aqui estou na difícil missão de levar a você Uma mensagem que possa ser como uma luz ou um mantra Nós não somos mais crianças Um dia acontece e a gente tem que crescer Temos que encarar a responsa Eu não deixei de achar graça nas coisas Simplesmente Hoje quero ser levado a sério Hoje quero ser levado a sério As coisas mudam sempre Mas a vida não é só como eu espero Eu quero estar amanhã ao seu lado Quando você acordar Eu quero estar amanhã sossegado E continuar a te amar Eu quero um sonho realizado Uma criança com seu olhar Eu quero estar sempre ao seu lado Você me traz paz Eu quero estar amanhã Eu quero estar amanhã